É o DJ Pedro, rei dos fluxo, não adianta copiar que o menino é um astro, caralho Ai caralho, porra Ae, eu te xolada, pancada, filha da puta Ae, 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 ae Ae, eu te xolada, pancada, 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 panc O teu jeito safado e muitas pedindo demais O teu jeito safado e muitas pedindo demais A sós A sós Aos, aos, aos Sabe que eu gosto do seu jeito de segar Do seu jeito safado e me faz medir mais demais Do seu jeito safado e me faz medir mais demais Do seu jeito safado e me faz medir mais demais Seu tipo safado é muito bonito demais Seu tipo safado é muito bonito demais